No Papo de Professor de hoje, eu converso com a professora Maria Cláudia sobre evolução na nova carreira proposta pelo governo Dória. Olá, professora, tudo bem? Tudo bom, Vivian. Professora, o projeto ainda não foi para a Assembleia, mas mesmo assim a gente pode analisar alguns pontos? Podemos sim, Vivian, porque os representantes do governo, eles concederam várias entrevistas e fizeram vídeos também, propaganda da proposta. A partir dessas falas, nós podemos destacar algumas questões, só que hoje nós vamos falar apenas da evolução na carreira. Atualmente, a ascensão na carreira acontece por meio da evolução funcional, que é composta por oito níveis e também pela promoção, que possui oito faixas. Como funciona a evolução funcional? A evolução funcional pode ser pela via acadêmica, ou seja, mestrado e doutorado, pela via não acadêmica, nela o profissional então escolhe três vias. Se for pelo fator aperfeiçoamento, ele vai apresentar sua participação, por exemplo, em cursos, congressos, etc. Se ele escolher o fator atualização, ele poderá apresentar um bacharelado, diferente daquele do cargo que ele leciona. E pelo fator profissional, produção profissional, ele pode apresentar textos de sua autoria, que ele publicou em revistas acadêmicas, ou mesmo cursos que ele fez, ou livros escritos por ele. Agora, para conseguir a pontuação necessária, o educador e a educadora podem mesclar esses itens dos três fatores, assim como pode também fazer o mestrado primeiro e depois o doutorado, e tudo é computado. E a promoção? A promoção, ela acontece mediante a aprovação em processo de avaliação teórica, prática, ou teórica e prática, dos conhecimentos específicos, que é a nossa conhecida prova de mérito. O sistema atual tem problemas? Tem muitos problemas. Vou dar só um exemplinho aqui, né? O CPP, por exemplo, sempre lutou pela diminuição dos interstícios entre os níveis. Isso para que nos anos iniciais a carreira fique mais atraente. E nos finais, para possibilitar aos que estão próximos da aposentadoria, atingir o máximo de níveis, garantindo melhores salários. Na época da comissão paritária, técnicos da secretaria, junto com as entidades e os profissionais da educação, fizeram um ótimo estudo dos mecanismos para crescer na carreira. E dali saiu uma proposta que privilegia o trabalho do profissional na sala de aula e na escola e também na comunidade. Inovador. Só que foi tudo engavetado. E como fica a evolução na carreira nessa proposta do governador João Doria? Nas palavras do governo, a evolução na nova carreira será pela meritocracia. Então, a carreira terá apenas 15 níveis, então é o sentido horizontal. No gráfico apresentado pelo governo, o que está em verde diz respeito ao desempenho que será avaliado por meio de provas práticas de conhecimento. E em azul está o desenvolvimento e a formação. A passagem de um nível para outro poderá ser feita a cada dois anos e o critério é a prova e a formação. Como vocês podem ver, também consta do slide do governo que ele construirá a evolução junto com os professores. Aí eu pergunto, junto como? Via questionários respondidos online? Podemos dizer, então, que os ingredientes são o mérito, as provas e a formação? A meritocracia está ancorada no indivíduo, ou seja, na crença de que cada um está em um determinado lugar na carreira por mérito próprio. A avaliação não considera problemas estruturais, como a formação inicial, a quantidade de horas que a pessoa trabalha, o número de jornadas acumuladas em outras escolas ou outro tipo de ocupação. Na exaltação ao mérito individual, eu vejo um grande problema para nós, porque nós não seremos mais uma categoria unida pela construção de uma escola pública de excelente qualidade. Será que a categoria vai continuar lutando pelos mesmos direitos, se na verdade vai ser um salve-se quem puder devido à meritocracia? Professora, e quanto à prova? Bom, a organização da prova está nas mãos do governo e, portanto, elas podem ser manipuladas para que haja um número maior ou menor de aprovados, de acordo com o interesse do governo naquele momento. A ideia do mérito leva também a um olhar distorcido do que acontece entre os muros da escola. Em uma escola, quem galgar a carreira por bom desempenho nas provas, será considerado o professor nota 10 e os outros, como serão vistos? Além disso, será que uma prova consegue avaliar o desempenho profissional em todos os seus ângulos? Professor, e a questão de transformar salários em subsídios? Nós já falamos até um pouco disso, né, no outro vídeo que fizemos, mas é bom lembrar e é bom as pessoas ficarem atentas sobre os subsídios, não incidem as vantagens pessoais, tais como quinquênios, sexta parte, gratificação de função e as advindas de decisões judiciais. Então, agora, vamos fazer uma reflexão a respeito do subsídio, tendo como foco a evolução na carreira. A minha dúvida, os subsídios não são incorporados ao salário, portanto, podem ser retirados a qualquer momento. O que o professor ou professora ganhou ao evoluir, será incorporado à remuneração por subsídio? Eu acredito que não. Professora, e diante de tudo isso, a gente consegue fazer um resumo de quais são os impactos causados pela modernização da carreira? Os financeiros são óbvios, só ganha o reajuste, que por sinal está aquém do que o governo nos deve, que optar pela nova carreira. Como é subsídio, não sabemos como ficarão as vantagens já conquistadas e nada garante que não haja também o congelamento do salário-subsídio. Ao que tudo indica, aqueles e aquelas que não aderirem à carreira modernizada, terão a carreira e o salário congelados. Mas o que mais me atemoriza é a disputa de narrativa, a nova carreira, a modernização da carreira, como se tudo pelo que nós lutamos até agora é velho e possa ser descartado. Não conquistamos tudo o que desejamos, a gente sabe, mas não dá para descartar o plano de carreira que foi construído por toda a categoria, embora ele tenha sido sistematicamente modificado, sem que a nossa voz tenha sido ouvida nos últimos anos. Então, até quando seramos uma categoria? Essa dúvida me assombra. Não será essa proposta o coroamento do desmonte da nossa identidade profissional? Isso me atemoriza. Desanimada, professora? Não. A gente não pode desanimar, né? Diante de mais esse ataque do governo. Não podemos esquecer que nossas lutas são pela qualidade do nosso trabalho cotidiano, lá na escola, e também pelo reconhecimento da nossa profissão, e pelo direito de exercê-la com dignidade. Agora, embora não seja esse o tema do vídeo, eu vou pedir licença aqui para fazer um parênteses. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, juntamente com o ministro da Educação, querem criar um canal de denúncia contra os professores e professoras de todo o país. Nós não podemos calar diante de mais essa tentativa de impedir que a escola seja um ambiente de liberdade, um espaço onde nós garantimos o respeito, a admiração, as trocas permanentes entre os estudantes, família e educadores e educadoras. Mas, desanimar jamais. Vamos à luta pela nossa profissão e pela escola pública de qualidade. E, terça-feira, todo mundo parado, lá na Assembleia Legislativa. Perfeito, professora. Ficou o recado aí para a categoria. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada você, Vivian. E esse papo de professor definitivamente não para por aqui. Mandem suas dúvidas para o e-mail formação.org.br ou façam seus comentários aqui embaixo do vídeo. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto